No vídeo de hoje vamos trazer aqui a opinião do jogador Cauli depois da partida que resolveu dar real a respeito da derrota do Bahia. Além disso, vamos trazer também aqui a mensagem de Cássio Cardoso também dando a real a respeito de mais uma derrota do nosso tricolor de aço. Para completar, número de jacaré, número da partida e infelizmente aí mais um tabu ruim para o nosso esquadrão de aço. E se muito mais, em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje vamos mais um Plantão no Bar, mas antes disso uma dica sempre bem bacana para vocês. Daqui é a oportunidade de você adquirir esse tênis lá no site da Centauro Tênis, que é uma promoção realmente incrível. Tênis Oskling, Rivalona, Lisa, Masculino, já está com 45% de desconto no site. Essa cor branca, off-white, azul marinho ou preto, já sai com preço promocional, mas com o nosso cupom de desconto, esse valor que está show de bola, fica melhor ainda. Está aqui, gente, o valor final fica com 50% de desconto usando o cupom BARA10. E está aí o valor final. O tênis vai de R$ 399,99 para R$ 197,99. R$ 202,00 de desconto, menos da metade do preço. Três parcelas de R$ 66,00 sem juros. Para você não perder o link aqui no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Clicou, comprou, é simples e aproveita e espalha com geral para aproveitar também a promoção, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo esse nosso trecolô de aço que vem com mais uma derrota para a conta. E está aqui, inclusive, a postagem do Bahia no dia de ontem, depois do jogo. Fim de jogo. Pela segunda rodada do Brasileirão, o trecolô tropeça diante do Botafogo 2x1. Quinta é novamente na fonte, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Volta Redonda. Próxima partida pelo Brasileirão é segunda-feira que vem, frente ao Vasco, no Rio de Janeiro. Enfim, maratona contra cariocas, Botafogo, Volta Redonda e Vasco da Gama. E a verdade é que o Bahia, infelizmente, começou muito mal essa Série A e já começa a preocupar. Sobre isso, vou trazer agora os números da partida com base nos scouts do GE. Está aqui, gente. Posse de bola equilibrada, 54x46, não teve grande relevância. A verdade é essa, mas a gente vai ver aqui. Ataque, o Bahia teve 13 ataques com 4 finalizações para fora e 5 no gol. E o Botafogo, 5 finalizações com 2 para fora e 3 no gol. Então percebam como o Botafogo foi muito mais eficiente. Bloqueado, o Bahia até bloqueou um pouco mais. Escanteio, o Bahia teve 6 contra 3. Impedimento, 5 do Botafogo. E defesa, 16 desarme contra 20 do Botafogo. Faltas cometidas, o Bahia cometeu mais falta. Então o que fica da partida é que, na verdade, o Botafogo foi eficiente. O Bahia não foi eficiente. O Bahia deveria ter marcado melhor, deu espaço quando não deveria. Isso é o sistema defensivo. E ofensivamente o Bahia criou até algumas oportunidades, mas não converteu na proporção que o Botafogo converteu. Série A não perdoa, a bola pune e fica mais uma lição, parecida até com o jogo contra o Bragantino. Se vacilar defensivamente e se não for efetivo ofensivamente, a tragédia vem, a derrota vem. E são realmente duas derrotas preocupantes para esse início de temporada. Sobre isso, vou trazer aqui, inclusive, esse registro do EC Bahia Números, onde eles trazem justamente o que significam essas duas derrotas nessas duas primeiras partidas do Bahia na Série A. Tá aí, gente. Essa é apenas a terceira vez na história que o Bahia inicia uma Série A com duas derrotas nos dois primeiros jogos. Algo que não acontecia há 43 anos. A primeira foi no Robertão, de 1968, perdendo para Atlético Mineiro e Corinthians. Na segunda, em 1980, derrotas para a Portuguesa e Corinthians. Enfim, isso dispensa a apresentação e mostra o quão realmente horrível é começar a Série A. E raro, na verdade, nessa história quase centenária do clube, começar com duas derrotas. Que seja apenas um começo. Mas eu confesso a vocês que estou preocupado com esse início e esse desempenho do Bahia dentro das quatro linhas na Série A. Outra informação que eu trago, a despeito desse desempenho coletivo péssimo, é sobre este atleta que a gente precisa destacar. Jacaré está em uma postagem do soft score do Bahia. Jacaré teve a maior nota soft score. 7,5 do time em Bahia 1, Botafogo 2. Um gol, 9 de 14 duelos ganhos, 64%. Uma interceptação e dois desarmes. Fica o registro, é um registro importante. Jacaré é o jogador mais regular que tem entregado o melhor desempenho nessa temporada. É um atleta que vai fazendo um dele. Joga improvisado de algum modo. Joga pelo lado dele, mas nunca faltou comprometimento. Nunca faltou entrega. Tem feito seus gols. Já é o quinto gol de Jacaré pela temporada. E a verdade é o seguinte. Se muitos do elenco tivessem esse comprometimento, essa entrega, essa ousadia, essa intensidade que Jacaré entrega em campo, sem dúvida o Bahia não estaria passando por essa situação. Com essas duas derrotas, quando a gente vê um Bahia com baixa intensidade no segundo tempo contra o Bragantino, e também no primeiro, de certo modo, e contra o Botafogo, uma baixa intensidade no segundo tempo. Que Jacaré serve de lição, porque afinal de contas, muito esforço acaba realmente sendo motivo de superação e conseguindo entregar um desempenho que a nação tricolor merece. Parabéns, Jacaré. Outra informação que eu trago agora é a respeito de postagens de Cássio Cardoso, comentarista, e ele resolveu dar real a respeito dessa derrota do Bahia do que ele enxerga em relação a esse esquadrão de aço nesta Série A. Tá aqui, gente. Bahia 1, Botafogo 2. O Bahia correu, tentou pressionar, implementou muita correria, mas quando o Botafogo chegou, resolveu. A defesa do Bahia estava desfalcada e isso até prejudicou, mas a produção ofensiva também foi pobre. Melhora do Bahia com o 3x2 ainda é insuficiente. A verdade é que o Bahia parece um menino pequeno se debatendo amparado por um braço esticado mais longo do adversário. A Série A chegou mostrando as credenciais ao Bahia, sendo para cravar o fracasso na A. É preciso observar o time completo, isso entre aspas. Mas pegar o Botafogo em casa, jogando na maciota e sofrer como o Bahia sofreu, mostra que o buraco pode ser muito mais embaixo. Tá aí alertado, de fato. Eram duas partidas, inclusive, viáveis contra o RB Bragantino e contra o Botafogo. Se o Bahia tivesse mais intensidade, mais organização coletiva, mais efetividade, teria, de repente, conseguido, nem que fosse um empate contra o RB Bragantino, e conseguido esse triunfo contra o Botafogo. No detalhe, o Bahia está com zero pontos e preocupa, porque só são duas rodadas. Mas daqui a pouco são cinco, dez, dezenove, já estaríamos na metade do campeonato. De repente, o que a gente não quer? Com a calculadora na mão, contando quando é que a gente vai conseguir chegar aos 45 pontos para se livrar matematicamente do rebaixamento. Outra informação que eu trago agora são palavras do nosso meio-campista Cauli, depois da partida, e ele resolveu também, da Real, falar de forma muito clara o que ele enxerga como principal razão para essa derrota do Bahia contra o Botafogo. Vamos ver aqui, gente, o que foi que ele falou para depois a gente comentar a respeito. Está aí. Com certeza. Queríamos começar aí o Brasileirão com mais pontos, é claro. Mas é... É um campeonato de muita qualidade, todo mundo sabe disso, e hoje mostramos há muito tempo no jogo que somos capazes e que temos muita qualidade. Mas... É, mais uma vez, faltou ali um pouquinho de melhores decisões ali no último terço e um pouquinho de sorte, mas... sensação que controlamos muito bem o jogo, uma parte, o Botafogo também. Mas é isso. 50-50, não conseguimos deixar os três pontos aqui, mas vamos trabalhar bastante para fazer isso no próximo jogo. Está aí, né, gente? Palavras de Cauli. Ele traz um recorte, claro, com muita educação, com muita descrição, ele traz um recorte, e principalmente para mim, a respeito da parte ofensiva, e concordo com ele. Por isso que eu trouxe esse trecho de Cauli, porque ele foi bastante sensato no que ele disse, e realmente, o que definiu muito a partida foram definições ali no último terço do campo. Claro, defensivamente, o Bahia precisa evitar que os adversários tenham essas oportunidades que o Bahia tem proporcionado, fato é. Basta ver o jogo contra o RB Bragantino, o jogo contra o Botafogo e os gols tomados. Mas, ofensivamente, o Bahia precisa caprichar mais no último terço do campo. O Bahia precisa conseguir ser efetivo contra adversários. A Série A, ela exige a efetividade dos clubes que pretendem ganhar, pretendem, no mínimo, ter uma campanha tranquila. Então, não dá para o Bahia ter algumas oportunidades ofensivas. O Botafogo dava muito espaço pelo lado do campo, mas o Bahia cansou de errar no último terço, naquela definição de qual jogador tem que dar o passe, ou se deve finalizar, ou de que forma você deve organizar o sistema ofensivo, se movimentar. Enfim, são várias questões. Ademir perdeu a oportunidade, o Bahia teve também oportunidades no segundo tempo, teve o com o Cauli, que finalizou bem, mas podia ter tocado para o próprio Juanes Chaves, que estava passando sozinho pelo lado esquerdo. Teve uma outra também, que a gente teve no primeiro tempo, que tivemos dois jogadores à disposição, um deles, inclusive, também era a Juanes Chaves. Enfim, são várias opções que a gente acaba tendo durante a partida, mas esses problemas de definição de jogadas ofensivas também têm prejudicado muito o nosso Bahia. É um pouco de ansiedade, mas principalmente de qualidade e também de organização coletiva, claro, um trabalho que precisa de mais capricho e precisa de mais soluções. O problema para mim é muito mais coletivo do que individual. É preciso que a gente repense alguns ajustes de peças. Esse modelo de jogo para mim com três zagueiros, mas com meio de campo que não se impõe, está preocupante para essa Série A. E, enfim, cabe ao treinador Renato Paiva, se ele quer permanecer no cargo e ter sim o desempenho à altura do que a nação tricolor merece, buscar alternativas. Teve semana cheia para trabalhar, desta feita não vai ter, mas o fato é que a Série A vai continuar rodada após rodada e o Bahia não pode contar com o risco de perigar para voltar à Série B. Seria algo imperdoável, é inaceitável e o Bahia precisa voltar a vencer, independente até de desempenho, mas é sempre bom aliar desempenho a triunfos, afinal de contas, a Série A não perdoa quem não tem bons desempenhos. É por isso, inclusive, que os pontos corredos estão aí para no final das 38 rodadas saber quem teve bom desempenho e quem não teve. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, claro, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral e para completar o cabo de assistir, clica aqui no link fixado no primeiro comentário e adquira esse tênis com 50% de desconto na Centaura. Tamo junto, adorações de colores e até a próxima.